A Polícia Estatal de Paraná, em Brasil, reprimiu este miércoles uma manifestação de professores e estudiantes. Para o acampamento dos manifestantes, disparos estão sendo realizados, muita fumaça, pessoas chorando, com dificuldades de respirar, e muitos estouros. Sem violência! Atenção a Polições! Vocês estão atacando a classe trabalhadora! Chega! Eu acho que quem saiu mais machucado, ferido, de todo esse confronto que houve, fui eu. Se é pra ir à luta, eu vou, se é pra tá presente, eu tô, pois, na vida da gente, o que vale é o amor. Atenção!